Nessa quarta aula, vamos falar sobre vetores e stringas, e como esses elementos são tratados na programação de objetos no geral, e no específico em Java. Essa aula vai ser um pouco mais curta das outras, a ideia é de ter uma aula um pouco mais curta, por serem paralelos da avaliação. Então, quais são os objetivos da aula? Entender algumas especificidades da programação de objetos em Java, mas também algumas coisas podem ser aplicadas na programação de objetos no geral. Em particular, o uso de vetores e o uso de strings, então cadeias de caracteres, e algumas características que objetos de classes diferentes tenham em comum, que é bom saber em Java. Então, começamos com vetores, ou chamados de array também. Vocês devem ter usado já vetores ou strings nos laboratórios, mas além da sintaxe, é bom saber alguma, conhecer algumas coisas, que dão uma visão mais de programação de objetos mesmo. Então, tem algumas coisas que, mesmo tendo usado, talvez vocês não saibam. Então, primeiro, o que é um array ou um vetor é um grupo de elementos que é o mesmo tipo, que são armazenados de forma sequencial. Então, isso vocês devem ter usado em outras disciplinas, antes de 1632. E em Java, na programação de objetos, array são considerados objetos. Isso implica que, sendo objetos, as variáveis que, como tipo, tem um array, são referências. Então, são referências que têm o endereço do array. E, sendo referências, são gerenciados pelo garbage collector, coletor de lixo. Se vocês lembram, o Java tem esse gerenciamento automático da memória. Então, objetos que não são mais usados, são apagados da memória, são removidos da memória automaticamente. Os elementos de um array podem ser, tanto de tipo primitivo ou de tipo referenciado. Claramente, uma array contém elementos de um determinado tipo. Então, não, ao mesmo tempo, podem ter tipos primitivos e tipos referenciados. Mas, vocês podem ter array de tipo primitivo ou array de tipo referenciado. Isso implica que vocês podem ter array de outros arrays. Então, que é uma forma de fazer array de múltiplas dimensões. Para acessar um determinado elemento de um array em Java, então, qual é a forma? Então, a sintaxe, o nome da variável que é referência ao array e a posição do elemento que você quer acessar entre colchetes. Então, essa é a sintaxe em Java. Então, você obtém uma referência ao objeto ou elemento do array. Vamos ver um exemplo. Então, o vetor de tamanho 12, tem 12 posições. E Java começam as posições de um array a partir do zero. Então, por exemplo, um array de inteiros, de números inteiros. Por exemplo, o C de 2, o terceiro elemento do array, o elemento em posição 2, que é o terceiro por começar de zero. E tem o valor de zero, por exemplo. Se colchetes é cinco, o sexto elemento, então, menos 89 nesse caso. É importante comentar que existem bibliotecas em Java, vocês devem talvez ter ouvido falar ou usado até, que são as collections, onde tem classes que implementam listas, listas encadeadas, outras estruturas de dados. Então, array list, vector e tal. Essas bibliotecas eu sugiro não usar nesse momento, porque vamos ver essas bibliotecas mais para frente na disciplina. E usar essas bibliotecas precisa de alguns conceitos que ainda não temos introduzidos nesse ponto da disciplina. Então, sugiro, por enquanto, não usar. É claro que eles têm algumas funcionalidades que facilitam a programação, por exemplo, que são redimensionados automaticamente e tal. Então, sim, as pessoas usam, mas nesse momento, como vocês estão aprendendo, eu sugiro não usar. Então, uma array em Java, assim como os outros objetos, é instanciado com a palavra-chave new. Então, é preciso ser instanciado, é criado. A palavra-chave new com tipo e tamanho. Então, por exemplo, aqui, um vetor de inteiros, new int 12, quer dizer que você está criando um vetor de 12 em posição, das posições de inteiros, né? E aqui, por exemplo, o point, uma hipotética classe point, né? Pontos new point 4, quer dizer que você está criando um vetor de objetos de tipo point de quatro posições, né? Uma array em Java tem um atributo público que retorna o tamanho do atual do array, né? Não pode ser modificado, né? É uma constante. Então, para alterar o tamanho dos arrays básicos, né? Em Java, é necessário criar um novo array, né? Isso, talvez, não é muito prático, mas, enfim, nada impede de usar esses arrays, né? Então, de novo, existem as collections, array list e tal, mas, né, por enquanto, vamos usar os vetores básicos do Java. Então, quais são os elementos de uma declaração de uma array, né? Tem o tipo da variável, né? O tipo dos elementos do array, né? As conchetes aqui para dizer que é uma array. Nome da variável, a expressão com new, né? E, enfim, de novo, o tipo e o tamanho do array, né? Uma coisa importante que, né, às vezes, podem esquecer de fazer, alguém já nos laboratórios esqueceu, né? É que os elementos dos arrays, né, devem ser inicializados, né? Então, isso é feito automaticamente para tipos primitivos, né? Então, quando vocês criam um array de inteiros, por exemplo, né? Aqui, né, já na criação, todos os elementos são inicializados com o valor padrão do tipo, que, nesse caso, é zero, né? O valor padrão do tipo inteiro é zero. O valor padrão do booleano é false, né? Então, cada tipo primitivo tem um valor padrão. Mas, né, quando vocês inicializaram um array de objetos, né? Por exemplo, o point aqui, né? Vocês criam aqui um array de quatro... com quatro posições para objetos de tipo point, mas, depois, vocês precisam, de fato, inicializar esses objetos, né? Então, nesse momento, você cria quatro posições para objetos de tipo point, mas a referência, nesse momento, são vazias, são todos nulos, né? Porque, então, um vetor não contém nenhum elemento, né? Então, né, é importante lembrar de inicializar os objetos também, né? Criar, fazer um new point, né? Só para visualizar melhor o que eu estou falando, né? Então, números... Array de tipo primitivo, né? Ok, né? Inicializado... Os elementos são inicializados automaticamente, né? Em caso de array de objetos, né? É preciso inicializar o array, sim. Então, criar um array de quatro posições e cada elemento do array, em algum momento, precisa ser instanciado, né? Precisa ser criado o objeto, né? Então, para esclarecer a sintaxe, né? Então, o point, né? Nesse caso, com colchetes, né? Quer dizer que é um vetor de objetos da classe point, né? E o point, assim, com parênteses, né? É a chamada o construtor da classe point, né? Só para não se confundir, né? O que mais, assim? Os vetores em Java, né? Podem ser inicializados de forma direta explicitando os valores dos elementos, né? Por exemplo, um array de double, né? Double notas, né? Pode ser inicializado assim, com os valores diretamente, separados por vírgulas. Isso quer dizer que aqui será criada uma array de double de quatro elementos com esses valores como elementos, né? A mesma coisa pode ser feita com vetores de objetos, né? Então, por exemplo, o point, colchetes pontos, cria, declara uma variável, né? De uma array de pontos, e aí pode, né, ser definido o array com instanciando diretamente os novos pontos, né? Assim, entre entre parênteses, assim, né? Nesse caso, né? Será uma array de quatro posições de point, né? Java tem também uma anotação simplificada para laços, né? Então, em que você pode usar uma variável de iteração com o tipo dos elementos do vetor, né? E essa variável existe o valor do elemento atual, né? Em cada iteração, né? Então, a forma, né, mais normal, vamos dizer, mais padrão do for, né? É essa, né? Imaginando ter uma array de notas, né? Querendo calcular a média, né? Então, você tem uma variável média, faz o quê? For int, variável de iteração inteira, né? Do índice do vetor, i igual a zero, até que o índex, né? O i é menor do tamanho do vetor notas, incrementa o i, então faz média igual média mais notas, o elemento iésimo, né? Do vetor notas, depois, claramente, faz a divisão. O for simplificado, né? Você pode simplesmente dizer que faz um for para todos os elementos do vetor notas, né? E declara uma variável de iteração do tipo dos elementos do vetor, né? Então, nesse caso, simplesmente média é igual média mais n, né? Onde n é a variável de iteração. Isso simplifica um pouco o acesso, né? Aos elementos do vetor e pode ser usado com vetores de objetos também, né? Então, isso é uma coisa que facilita. É claro que, assim, isso vai iterar em todos os elementos do vetor, né? Então, tem situações em que você tem uma condição de parada diferente, né? Que não é apenas percorrer o vetor inteiro. Então, nesse caso, a notação simplificada não pode ser usada. Existe, né? Existe a possibilidade de criar a lei de múltiplas dimensões, né? Então, matrizes, né? Por exemplo, uma rei bidimensional, né? É uma matriz que normalmente é usado para representar tabelas, né? Assim, matrizes, né? Na verdade. Então, tem linhas de colunas, né? E, em Java, uma rei multidimensional é uma rei, né? Em que cada elemento é uma referência para um outro arrei, né? Então, de fato, é uma rei de arrei, né? Um vetor de vetores. Todos os elementos devem ser do mesmo tipo, né? E não tem nenhum limite quanto ao número de dimensões, né? Então, se pode ter um vetor de uma matriz de dois dimensões, três dimensões, né? x, x, y, z, né? Por exemplo. Então, como é um vetor multidimensional, é simples, basicamente, é adicionado um outro par de colchetes, né? Então, o tipo do vetor, colchetes, colchetes, para dizer que é uma rede de dois dimensões, nome da variável, né? E também a inicialização, né? De novo, repete dois pares de colchetes, né? Então, aqui cria-se um vetor, uma matriz três para quatro, né? Com três linhas e quatro colunas, né? Ou três colunas e quatro linhas, né? Depois da interpretação, né? Então, né? Com um total, basicamente, de doze posições, né? Então, esse é um exemplo, né? assim, né? Como acessar os elementos de uma rede, né? Essa rede aqui pode ser visualizada, né? Nessa tabela aqui, né? Então, tem doze posições, três linhas e quatro colunas, né? Então, para acessar a linha, né? O primeiro índice, para acessar a coluna, o segundo índice, né? Essa é a convenção, mas qual dimensão representa as linhas e qual representa as colunas é uma convenção, né? Então, se vocês podem decidir que o primeiro índice representa as colunas e o segundo as linhas, né? É uma questão de interpretação dos dados. Os array multidimensionais também podem ser visualizados com valores explícitos, né? Então, imaginando ter uma array, uma matriz de quatro posições assim, né? Um, dois, três, três e quatro pode ser inicializado assim, né? Então, matriz de inteiros B e, basicamente, o que é feito aqui, né? É dizer que existem dois vetores lineares um com valores um, dois e o outro com valores três, quatro, né? Outra forma possível é, então, criar, né? Os vetores separadamente, né? Então, primeira linha e segunda linha, né? E, depois, né? Definir a matriz como tendo essas duas linhas, né? Uma coisa importante mas também, às vezes, não muito usada, né? É saber que é uma matriz, né? Em Java é, de fato, né? Um vetor de vetores. Então, as linhas não precisam de ser do mesmo tamanho, né? Isso é, acho que é evidente com essa forma aqui de criar uma matriz, né? Então, você cria a matriz como tendo várias linhas, né? Mas essas linhas são, em si, vetores, né? Esses vetores podem ter tamanho diferente. Então, a linha de um que tem os elementos um e dois e a linha de dois que tem os elementos três, quatro e cinco. Então, esse um vetor de dois elementos de inteiros, né? Um vetor de três elementos de inteiro é a matriz vai ser uma matriz de dois linhas de inteiros, né? Essa é outra forma, né? Também inicializará a matriz, né? Tchau, 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 tchau.